Hugo, e o investimento de uma placa solar, a pessoa, a grosso modo assim, a pessoa ali gasta 500 reais na casa dela, jogar alto assim, ela faz um investimento ali, em quanto tempo ela vai ter esse investimento assim, vai ter compensado para ela? Legal, legal, aí eu dou uma dica melhor, é compsolar.com, então você vai ter todas as informações, você consegue, e até mesmo às vezes você fala assim, ah, eu tenho tanto para investir, o quanto que eu consigo ter de economia, como que vai ser, ah não, eu quero, de repente, ver pela minha necessidade, e tem muito que acontece, que é até uma recomendação para quem vai fazer essa análise ali no Composolar, faz o investimento e, desculpa, faz essa simulação, faz umas duas a mais ali, para quê? para assim, ah, eu tenho um consumo de 500 kW, mas com toda certeza, depois que você coloca energia solar, você acaba ligando um pouco mais o ar condicionado, então considera 500, 600, 700, para você conseguir ter ali um conforto, porque a ideia é essa, né? Eu te fiz essa pergunta, porque eu lembro que quando eu fiz a minha, mais ou menos assim, foram quatro anos na minha cabeça, então assim, gastava lá, em quatro anos eu já não tenho mais aquele consumo de energia, então assim, é muito viável financeiramente, né? Você tem lá um exemplo, sim, sim. É uma quantia de 200 reais, um exemplo, gasta 10 mil reais para colocar aquela, as placas, né? Em um ano você já tem ali uma economia de 2.500 reais, grosso modo assim, em quatro anos está pago, né? Se você tivesse esse dinheiro na poupança, ele não daria esse rendimento, é muito interessante. Realmente, o dinheiro na poupança, você acaba perdendo ele, né? E energia você sempre vai precisar, independente de qualquer momento da vida, você precisa da energia. Então, além de ser um investimento que é seguro, porque você vai colocar, vai valorizar seu imóvel, você vai ter essa economia, né? É garantida essa economia, né? Estão falando das garantias de 20, 5, 30 anos, então é algo que, além de tudo isso, você também consegue, um outro ponto também que é muito importante, é quando que você faz o sistema, você faz todas as contas, esse payback, né? É um payback simples, porque o valor do quilowatts, você vai considerar que não vai ter um aumento dele, você vai considerar N fatores ali que a gente sabe que não é muito bem assim. Então, até uma parte interessante da história. Quando que eu comecei a trabalhar com sistemas ligados na rede, em 2015, eu fui lá e comprei oito placas. Comprei oito da maior potência que tinha, era 305 a potência de cada placa daquela. Hoje, a gente, se for procurar uma placa de 300, 330, você não acha, porque teve uma evolução muito grande. Então, hoje a gente já fala em 550, 600, 65, já estão vindo as placas de 700, então é algo que evoluiu muito. Você precisa de duas placas da minha para ter uma placa de hoje em dia, né? Da mesma potência. E sem falar na eficiência dela e tudo mais. Mas, mesmo assim, com essa evolução, ainda quem colocou energia naquela época, já com toda certeza já se pagou e ficou financeiramente mais viável de quem está esperando. Ah, então deixa eu evoluir para eu fazer. Você falou um negócio interessante do imóvel, né? Eu já vi isso daí. Eu vi uma casa uma vez no condomínio que ela era 100 mil a mais que a outra casa, que era praticamente igual, só que ela tinha energia solar. Então, o cara, na hora de vender, ele já falou assim, mas aqui você não paga energia, você deixa o balcão refrigerado, você não sei o quê, não sei o quê, então valorize. Ele tinha gastado, acho que na época, 30 mil, alguma coisa assim para colocar. E já deu uma valorizadinha ali de 100 mil, então é interessante. Ah, valoriza, tranquilo. Inclusive, tinha um corretor de imóveis que ele foi, me procurou uma vez e falou, eu quero entender de energia solar. Ah, legal. Por quê? que ele ia vender a casa e ele falou, ah, mas eu estou vendo a de fulano, fulano tem a energia solar, aqui não tem, e ele começou a usar até como um artifício de venda, que ele, a casa que não tinha, que ele falou assim, não, mas aqui a gente vai fazer uma específica para você, para a sua família e não sei o quê. Ele acabava vendendo ali quase um, um, algo mais padrãozinho ali, mas ao mesmo tempo ele vendia a casa e vendia o sistema junto para o pessoal, para uma empresa parceira dele. Então, é algo que assim, mesmo quem está comprando a casa, que não tem energia solar, vai acabar pondo. E quem já tem, então já está feito, já está funcionando, já está tudo certo. Já está valorizado. O telhado já não está pingando, então faz sentido sim, é uma valorização grande. E aí E aí E aí Obrigado.